Ai, meu Deus, mamãe! Que preguiça! Oi, sociedade! Se você é o tipo de pessoa que tem preguiça de conhecer gente nova, tá vivendo essa fase, assim, da vida, né? Você não aguenta mais conhecer gente fútil, gente tóxica, gente entediante, você assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu trouxe meu namorado pra gente bater um papo de casal pra resolver todo esse rolê e essa preguiça que você está passando nesse momento. Que interessante, meu amor, queria saber, começando esse vídeo, assim, direto, se você já sentiu isso em algum momento da vida, assim, essa preguiça de conhecer gente nova, sabe, essa coisa toda de, ah, não vale a pena e tal, você já passou por isso? Tipo, preguiça de conhecer gente nova, não, mas já passei por aquela fase, tipo, pós-término, daquela, aquele pensamento, assim, é, olha, não quero conhecer ninguém pra... Passou um tsunami. Então, eu passei por aquela fase que, assim, ah, não quero ninguém, é conhecer ninguém pra namorar, pra ter algum relacionamento mais sério, por conta, tipo, de relacionamentos antigos que eu tive, que não deram certo, então, assim, esse tipo de preguiça, mas não aquela preguiça, ah, não vou sair, não quero ver ninguém, tipo, vou alocar meu tempo ficar deitado na cama assistindo filme. Não teve a tal preguiça que nós estamos falando, porque, geralmente, essa galera que tem essa preguiça de conhecer gente nova, é uma galera que ela tem preguiça real, não quer se relacionar mesmo, não quer beijar, não quer conhecer, porque, geralmente, vem de um relacionamento fracassado, né, de uma traição, de alguma história ruim, ou relacionamento tóxico, abusivo, que seja. E aí, essa pessoa, ela tá tão cansada de tudo isso, tão sem tempo pra isso, que ela simplesmente se fecha num casulo, e ela fica com preguiça real de conhecer. E nesses últimos dias, eu venho, assim, de vários conteúdos, não só aqui, mas em outras plataformas também, inclusive, me siga no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, e se inscreve no canal, que por aqui a gente fala de amor. Eu falo de amor, e de vez em quando, eu trago meu namorado pra falar também, um pouquinho de tudo, assim. Que? Pra tentar falar. Ele sempre consegue. Inclusive, se vocês tiverem temas pra gente trazer juntos aqui, né, amor, de relacionamento, ou de solteirismo, a gente tem muita história por contar, né? Que a gente já se conheceu, assim, os dois já estavam maduros, tinham passado por muita coisa, né, amorzinho? Então é isso, aí se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nem sempre o YouTube vai aparecer pra você, não, a Letícia CK, tá? Eu venho de alguns conteúdos falando sobre isso, e geralmente, o que as pessoas comentam é assim, ah, eu não tenho tempo, né, eu prefiro muito mais a minha própria companhia, curtir um vinhozinho no Netflix, e aí tem uma grande diferença, amor, não sei se você vai concordar comigo. Tudo bem você não querer se relacionar com pessoas, porque você tá super bem resolvido na sua vida, né? Inclusive, comenta aqui em que estágio você tá. Porque tem gente, amor, que tá focado no trampo, sacou? Tá focado no rolê, metas pra vida, carreira, ou o que é a pegação. É, não tá na vibe de um relacionamento sério. Isso não tem nada a ver com preguiça, são escolhas. Ou então, às vezes, a pessoa, ela tá num momento assim, cara, eu tô tão de boa curtindo meu sofá e o meu vinho, meu Netflix, que eu não quero saber de ninguém. Tudo bem também, tá? Isso não tem a ver com a preguiça de flertar. Isso tem a ver com a autossuficiência, momento da vida, prioridades que eu, inclusive, já passei, se eu conhecesse o Marcos há, sei lá, cinco anos atrás, provavelmente a gente não daria certo, porque a minha prioridade era outra. Então, se você é essa pessoa, se você se identifica com essa pessoa que eu acabei de falar, deixa um like aqui no vídeo pra eu saber e comenta um pouquinho de tudo que você tá passando. Mas a pessoa que tem preguiça de se relacionar, ela não está nesse grupo, não. Ela tá traumatizada. Exatamente, ela tá traumatizada, ela tá frustrada e ao invés dela encarar que, talvez, conhecer uma pessoa nova seja um novo motivo de frustração, ela acaba alocando isso na preguiça, você não entende? E se autoresponsabilizar também, né? Porque foram péssimas escolhas que ela mesma fez. É muito mais difícil a gente encarar os nossos medos, os nossos problemas e as nossas decisões, né? Assumir pro mundo, não pro mundo, mas acho que o mais difícil é quando a gente fala em voz alta aquilo que a gente tá sentindo, né? Mesmo que seja, tipo, dentro de uma casa. Então, eu reconhecer que eu tenho medo ao invés de ausência de desejo, é muito difícil. Então, geralmente, essa pessoa que ela tá com muita preguiça e frustrada, não é que ela não quer se relacionar, ela quer muito. Essa é a verdade. Porém, ela tem um medo muito grande de viver tudo aquilo que ela viveu, né? Todas aquelas histórias, aquelas frustrações. E tem um péssimo hábito de generalizar pela experiência que ela teve. Exatamente. Se eu tive uma experiência ruim, ou seja, se um cara me traiu ou se uma mulher me traiu. Todos vão. Que mulheres também traem. Com certeza. É. Todos vão me trair. Isso. Todos os homens não prestam, todas as mulheres que eu vou encontrar não prestam. Aí, o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma repetição. De comportamento, né? De comportamento. Por quê? Você vai emanar exatamente isso. A autoestima embeleza a pessoa. Do mesmo jeito que se a pessoa não tem autoestima, ela... A insegurança também gera muito mais insegurança. Vocês estão conseguindo entender o nosso pensamento? Porque eu e o Marcos, a gente se comunica muito fácil, assim. É exatamente isso que eu concordo. Que eu penso, né? Sobre... Então, vamos lá, amor. O título é... Nem sei qual que é o título da Preguiça, sabe? Preguiça de conhecer gente nova. Agora, a gente vai dar três dicas pra essa pessoa que tá assistindo a gente e tá nessa situação. E não pense em vocês que... Ah, Letícia e o Marcos tão aqui bonitinhos, fofos, né? Casãozinho lindo, família perfeita. Friderana tá aqui dormindo. Dá um foco aqui na frente. Rapaz, todo mundo aqui já passou por um... Coisa linda, né? Muito. Eu já fui essa pessoa de ter muita preguiça, ao contrário do Marcos. Eu não fui pra pregação, pelo contrário. Eu me fechei pro mundo e eu achei que a minha vida era ser encarreirada em ponto. Eu falei isso com você já algumas vezes, né? Eu achava que eu nasci pra fazer sucesso, não pra ter sucesso na vida amorosa, assim, só na carreira. Eu acreditei nisso por muito tempo. Então, vamos lá, amor. Três dicas pra quem tá em casa aí, assistindo a gente e tá passando por isso. Dica número um. Você. Você não sabe, amor? Não. Tô perdido. Dica número um é a dica do Marcos, porém, não lembra. Crie menos expectativas. Verdade. Crie menos expectativas. Todas as vezes que você vai pra um rolê, todas as vezes que você cria expectativa em uma pessoa que você não conhece, você tá assinando um tratado de frustração. É basicamente isso, né, amor? Não sei. Apesar de que você criou expectativas em mim? Acho que sim. Acho que a gente acaba criando expectativa. O que a gente não pode, acho que deixar passar assim, é que dentro dessas expectativas, vê a realidade. Que a gente cria expectativas e aí a gente conhece a pessoa, pô, a pessoa é bacana e tudo mais, mas ela não tem os quesitos que você acha interessante ou que você tem como sonho pra sua vida, pra você seguir com ela. Então, assim, a chance de se dar errado é muito grande. É como se fosse uma expectativa ilusória, a expectativa que a gente tá falando, né? A expectativa move a vida de um ser humano, então é natural. Mas é uma expectativa que tem que ser racional, né? Porque do mesmo jeito que você não é tipo, não cria expectativa, não acha que a pessoa é mais do que ela mostra ser ou então espere dela algo que ela ainda não te mostrou. Faça uma lista de coisas que você procura em uma pessoa. É, e veja se essa pessoa tem isso. Porque às vezes é uma pessoa muito bacana ou é uma pessoa que é fiel. Nossa, muita gente tem isso. Que isso é uma coisa, por exemplo, que hoje é tratado como, pô, é uma super pessoa. Sendo que é o básico, pelo menos no relacionamento que eu acredito que funciona, é o básico que a pessoa tem que ter pra ter o relacionamento. Verdade. E ela já é colocada num pedestal por fazer uma coisa que é comum. A pessoa tem várias coisas que não tem nada a ver com você, porém ela é fiel. Ah, eu preciso permanecer, tipo isso. Isso, é, pô, ela é companheira, ela não sei o que, mas... Não me maltrata, não grita comigo, pronto. Aí a justificativa é tipo assim, mas ela não me trai. É. Entendeu? Ah, tá, tipo a pessoa... Entendi, entendi. Entendeu? Real, então faz uma listinha das coisas que você quer na pessoa que tá do seu lado e quando você for conhecer alguém, você vai criar uma expectativa baseada nessa listinha. Se a pessoa começa a não atender essas expectativas, um beijo, tchau. E aí vem a dica número dois, que eu acho que é o principal motivo da sua frustração e dessa preguiça toda que você diz sentir. Número dois é que você aprenda com os erros do passado, com a sua experiência ruim de um relacionamento e não transfira essa dor que você tem do passado no próximo que vai vir. Então, às vezes, você vê caras que, tipo assim, tô namorando uma garota e a garota fala assim, ah, eu não posso namorar com você porque eu fui traída, eu não confio mais em homem nenhum. O problema não tá em você. O problema tá nessa garota que não aprendeu nada com esse relacionamento. Ela só traumatizou e tá transferindo toda essa dor em outra pessoa. Entenda de uma vez por todas que pessoas são seres individuais, cada um é único. Você pode conhecer uma pessoa que trai, a outra que não trai, uma que é abusiva, outra que não, uma que é mercenária, outra que não. Toda generalização é burra e tudo aquilo que você acredita volta pra você. Então, se você tá com esse pensamento de que nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, possivelmente vai aparecer exatamente isso na sua vida. E aí a sua preguiça, né, entre aspas, vai aumentando, o seu ranço vai aumentando e você vai continuar nessa situação desconfortável, né, amor? Você aprendeu coisas com seus relacionamentos passados? Com certeza. Tanto coisas assim que eu não gostaria de viver de novo, sem generalizar, lógico, mas também muitas coisas que eu trouxe pros meus outros relacionamentos que foram coisas que a gente... Funcionaram. Não, que a gente aprende com o outro. Porque cada um te traz uma bagagem negativa e isso vai ser em qualquer relacionamento que você tiver. Seja familiar, seja de amizade, seja... Qualquer relacionamento que acaba. Amoroso, exatamente. Ou que acaba ou que continue, porque até relacionamentos que dão certo podem te trazer algo negativo. O negócio é que o positivo tem que ser muito maior. Verdade. Então, assim, é você saber alocar, trazer os positivos e colocar em prática novamente e pegar os instrumentos negativos, né, que você teve e não deixar que eles ocorram, mas sem transferir pra outra pessoa. Exatamente. É não deixar chegar ao ponto de... Exatamente. Porque senão vai virar uma grande confusão, você não vai sair do lugar. Pra você que é essa pessoa que, de repente, teve alguém que te machucou muito e a gente entende super o quanto isso é ruim e frustrante. Então, se você é uma pessoa que passou por um relacionamento muito tóxico, sabe? Que foi traído, traída e que foi machucado de verdade, né? Se relacionar tendo essas coisas. Se você se sente assim nesse momento, talvez o seu rolê agora não seja estar com alguém, tá? Talvez seja a hora de você se reconstituir, de você se levantar, né? De você se tornar um novo homem, uma nova mulher. Talvez seja a hora de você entrar num momento totalmente interno, assim, sabe? De autocura. Então, seja buscando uma terapia, se conhecendo, se perguntando, né? Por que que eu me permiti? Por que que eu permaneci? E vendo o lado bom das coisas, que é o livramento, a liberdade, o recomeço. Então, se você faz parte desse grupo, dessa dica número dois, que não tá conseguindo aprender e tá transferindo as dores, respira um pouquinho, desfoca um pouco esse lance do outro na sua vida e faça por você o que você faria ou fez por outra pessoa, sabe? Por uma pessoa que você amou. Porque depois disso, você vai tá pronto ou pronta pra superar toda essa preguiça. As coisas vão fazer muito mais sentido. E antes da dica número três, que é uma dica muito importante também, se você chegou até aqui, deixa um likezinho. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, né? A gente tá aqui fazendo com muito carinho pra vocês. Dá uma moral pra mim. Dá uma moral pro meu namorado pra ele voltar. E aí você comenta aqui também com a hashtag Fiquei até o final, tá bom? E a dica número três, você tem alguma dica, amor? Eu acho que é autoconhecimento. Pode ser, então a gente vai ter uma dica bônus. Que é o que eu acabei de falar, né? É, eu acho que se você se conhece, você sabe o que você quer, e você sabe também o momento que você tá passando. Verdade. Se é o momento que é de buscar um relacionamento, Pelo da sua filha. Se é o momento de buscar um relacionamento, se realmente você tá pronto. E entender se é aquela preguiça real, que é tipo, eu não quero um relacionamento, porque eu tenho vários outros projetos que são mais importantes na minha vida, do que ter um relacionamento, ou se é a preguiça fake. Você tá fingindo que não quer, mas você quer. É verdade. Tem que ser sincero com você mesmo, e isso vem através do autoconhecimento. Então vamos para a dica bônus. Essa foi a dica número três. A dica número quatro é, ao invés de ter preguiça de pessoas que não tem nada a ver com você, se entregue menos, cara. Cara, isso é muito real, amor. Tipo assim, as pessoas, elas estão tão desesperadas em ter um status de relacionamento, porque o relacionamento, se ele não for bom, ele não vale de nada. Porque você vai se sentir ainda mais sozinho, ou ainda mais sozinha, não tem coisa pior do que você estar com alguém, e mesmo assim se sentir só. Porque quando você tá solteiro, você se sente só, você pensa, ai, carência, né? Queria um negocinho aqui, uma conchinha, um filminho. Você ainda tem a desculpa de que algo falta, alguém, sei lá, normal, isso faz parte da vida. Agora, quando você tá com alguém, e você se sente só, dói, porque você não tem alternativa. A pessoa tá ali, e mesmo assim existe um vazio. Na verdade, tem alternativa. Terminar. Terminar? É verdade, mas a pessoa não consegue pensar nisso, né? É o pior que você começou a falar, como eu falei assim, pô, vai, menos expectativa, mas a gente foi bem emocionado, né? A gente foi bem emocionado, mas é porque a gente sabia onde a gente tava pisando com todas essas dicas que a gente deu. Por isso que eu tô falando assim, a gente não é parâmetro nenhum do que a gente tá falando aqui. Não, na verdade, a gente tava aberto. É, não, tô falando que a gente não é parâmetro no sentido de não cria expectativa, não se entrega, não é, a gente criou, a gente se entregou, mas a gente já tinha as coisas muito bem resolvidas entre a gente, assim, você com você e eu comigo. Então isso faz muita diferença e é onde eu vou chegar. Você vai saber exatamente aonde se entregar e pra quem se entregar quando você passar por tudo isso que a gente tá falando. Então esse rolê do não se entrega não é tipo assim, cara, você tá percebendo que você começou a ficar com o cara ou começou a ficar com uma garota e bateu a insegurança. A primeira coisa, ai, tô inseguro, tô inseguro, não sei se ele quer, tá tendo muito probleminha no começo. Muito problema, a pessoa pega outro, te desrespeita. Dificuldade pra se encontrar. Exatamente, não tem tempo pra você, não vai se entregar pra essa pessoa. Então você vai saber exatamente depois de todas essas dicas, a hora certa de criar expectativas, a hora certa de se entregar porque você vai sentir, gente, vem no feeling, você não precisa nem ter preguiça, sabe por quê? A primeira pessoa que aparecer e for um babaca ou uma mulher que não quer nada com nada, você vai identificar assim, no ar. Tipo, no ar. Você vai sair com a pessoa, você vai sair, né amor? Você vai conversar com a pessoa nas redes sociais, você vai sacar. Enquanto você só cai em furada, significa que você não tá identificando as coisas num momento certo ou não está querendo identificar num momento certo. Para com essa preguiça de conhecer gente nova e começa a investir mais em você e pensar menos no outro. As coisas vão fluir naturalmente. Eu acho que também saiu um pouco sem esse objetivo do foco, né? O principal é tipo eu vou sair para conhecer pessoas, sabe? Vai sair para se divertir. Eu acho que fica uma coisa muito mais natural porque eu acho que as pessoas que a gente acaba se aproximando, se dando bem, são pessoas que transmitem energia parecida com a nossa. Quando é muito forçado, a gente meio que fiquei com ninguém essa noite então eu vou ficar com alguém e acaba tipo isso. Normalmente sempre dá o que? Merda. Vem um arrependimento no dia seguinte. Né amorzinho? E aquela dicasinha assim que todo mundo fala e a gente só acredita quando acontece. Qual? Quando for a pessoa você vai saber que é a pessoa. É ou não é? Você acreditava nisso? Não. Eu também não. Agora a gente acredita. Awww.